E aí pessoal suave sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo gente estamos aqui hoje para trazer boneco do Kid Danger versus boneco do Capitão Man e eu não tô sozinho eu tô aqui com Wesley Fala aí galera beleza eu sou Wesley gente vai ter aqui atrás o sorteador dá licencinha Wesley não sai daqui pronto gente se no sorteador caiu o Capitão Man eu vou ter que construir o Capitão Man boneco do Capitão Man se no sorteador sair o boneco do Kid Danger eu vou ter que fazer o boneco do Kid Danger vamos lá é três é dois é um Kid Danger hahaha peraí você que vai fazer o Kid Danger eu vou fazer o boneco do Kid Danger e você vai fazer o boneco do Capitão Man então é isso aí galera agora eu vou dar um cortezinho para a gente poder separar os materiais e eu já volto com o vídeo vamos lá vamos ver quem constrói melhor hein então vamos começar eu vou fazer o boneco do Kid Danger Wesley vai fazer o boneco do Capitão Man não se esquece de comentar aí nos comentários quem você prefere o Capitão Man o cara indestrutível ou o Kid Danger e Wesley por que você tá parada ainda cara por que você tá parada eu tô pegando os blocos eu tô pegando os blocos calma eu te dei um tempo para tu pegar os blocos e tu não pegou cara meu Deus que desperdício ah é é é é sabe Nathan o celular faz as pessoas ficarem moscando ah bonito bonito então galera eu peço para que todos vocês já deixem aquele like bonito se inscreva no canal ative o sininho e não se esquece também de dar aquela passada no canal do Wesley aqui galera a gente tá fazendo a série de The Thundermans no Minecraft exatamente muito muito top Wesley eu em vez de eu tá usando o machadinho dos deditos eu vou construir com a mão tá só pra eu também eu também tô eu também tô só pra te dar um pouquinho de vantagem que vai demorar um pouco eu sei boa Nathan você já me conhece bem hein eu sei que ele demora muito então eu vou construir com a mão mesmo se não vai se não Wesley peraí peraí eu tenho que copiar o Nathan se não eu vou terminar agora e o Wesley só vai terminar ano que vem mas se querem ou não querem eu vou pegar o machadinho aqui do Ordeedit nossa travou aqui pra mim hein que isso peraí 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 você tá com shaders Nathan eu tô com shaders não não uso shaders nessa série não usa eu tô com shaders top 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 vamos lá eu vou colocar é 35 8 aí hoje eu vou vencer hoje o meu já vai se duvido hoje eu tô vendo que eu duvido barra barra 7 35 2.8 boa aí vou contar aqui um dois três aqui e que 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 assim por vamos é já como eu já construí tudo já cara vamos ah você tá usando o machadinho eu não tô vendo que eu tô usando quem disse tô vendo eu não sei não nada a ver nada a ver nunca usei isso aí não você tá você tá mentindo sei que não usou né Nathan sei tá peraí aqui beleza assim 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 olha só já tá ficando já tá pegando forma roupa do que de danger ah o meu também vai ficar bonitão ainda tá quero ver mesmo eu quero ver se esse negócio ficar bonito mesmo hein tá vamos fazer só assim calma aí top 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 topzol pronto beleza beleza 1 2 3 vou usar o machadinho também porque senão não vai dar não vou dar conta não aí vou fazer assim ó é as regras falam que você pode usar entendeu aí eu vou usar só porque olha só já tá ficando muito muito bonita a roupa do que de danger cara coisa eu também tá ficando bem legal peraí vamos ver se você vai vai conseguir fazer uma coisa bem bonita quero ver em duvida hein ah mas vai ficar top vai ficar sem não hein sem não hein tá barra barra 7 35 2 pontos 11 e aí você já assistiu o seriado harry danger a nata pra falar bem a verdade eu já assisti um pouquinho tá e aí o que você achou você achou do dos atores o que você achou se eles são engraçados eu achei ai gente muita gente tá tava nos comentários eu fiz eu postei um vídeo nesses dias aí do de thundermans no minecraft e muita gente falou que prefere thundermans então gente cadê o time harry danger nesse negócio gente vocês precisam preferir harry danger harry danger é mais engraçado assim pronto já fiz as luvas do que de danger calma aí eu tô pensando como é que eu vou fazer isso isso aqui meus vou fazer assim ó aqui barra barra 7 35 aqui também barra barra 7 35 2.14 top 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 aí aqui também aqui também calma aí e aqui também olha só olha só como ficou o que de dêndre caramba eu curti em eu curti cara você já terminou nata como é que você terminou oi você não tá vendo minha conchação aqui não ainda não terminei não cara meu deus você começou a falar aí eu pensei que você tinha terminou mas ficou muito muito top eu curti pelo menos comenta aí galera aí gente é muito importante no final desse vídeo vocês comentem qual construção vocês mais gostaram porque se vocês não falarem qual construção vocês mais gostaram não tem graça gravar essa série só tem graça gravar gravar essa série se vocês comentarem quem venceu se foi a minha construção o que de dente ou se foi o capital mesmo vocês precisam comentar isso dá isso aí isso aí comenta 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 coloco sete boa barra barra 7 agora fazer a a maestra dele não vai ser nada mais fácil é tá pera aí dois 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 assim aí vou colocar aqui a maestra dele aqui topzão acho que ficou legal né agora fazer o braço e vou colocar assim ixi o braço vai ser bem difícil isso aqui assim aí eu pego isso isso assim isso assim assim é só deixa eu ver um negócio um dois três tá valeu quero ver o que será que eu fiz tá roubando né Wesley bonito bonito seu ladrãozinho longe de mim longe de mim ladrãozinho tá vamos fazer assim que assim fica muito muito top de verdade verdadeira nas galáxias verdadeiras nossa o que que eu tô falando pensando também meu deus eu buguei minha mente agora peraí calma deixa eu fazer assim calma aí aí a gente faz assim hoje eu vim pra vencer em natan ah veio sim duvida eu não eu tô invicto eu nunca perdi nessa série nunca nunca sabe que é nunca 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 hoje eu vim pra vencer ah eu tô invicto nessa série cara sempre estaria invicto porque eu sempre construo muito melhor todo mundo que vem é sério gente eu sou muito bom nesse negócio de construir porque eu tenho muita criatividade isso aqui ficou meio estranho pela fase de eu ter muita criatividade aí eu sempre ganho todo mundo todo mundo se perde entendeu hum hum fazer assim assim beleza faz as agora só vai faltar o topete dele hein vamos lá deixa eu só fazer isso aqui ó vou colocar um dois é hoje que eu vim pra tirar essa vitória hein todo mundo torcendo pra mim aí hein hein vou colocar aqui um dois três quatro não eu nem escutei cara você não vai ganhar desiste já ah vou ganhar hoje eu vou ah sim pera tem alguma coisa errada eu também acho que eu fiz algo errado aqui meu deus calma calma acho que é assim é acho que assim ficou bom acho que assim ficou bom agora eu só vou meter aquele sorrisão aquele sorrisão bonito do Kid Danger do Harry Hart tá aí ó tá aí ó tá aí ó bonito que cara bonito olha só tá aí a skin a roupa do Kid Danger então tá aí calma aí que eu ainda tenho que fazer a minha Natan calma aí não sei se eu curti muito esse negócio aqui mas vai assim mesmo vai assim mesmo deixa eu ver se eu podia trocar cara como é que Natan consegue construir tão rápido hein Natan é porque tipo eu já tô acostumado né já tô acostumado ó tem esse aqui também pera aí calma aí eu vou fazer assim então ó vou trocar esse de cima e vou trocar o de baixo agora deixa eu te fazer uma pergunta agora ficou bonito como é que bota carpete de lado assim como assim de lado isso não sei eu não sou acostumado a construir então ah você põe isso aqui ó ah tá entendi 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 ó gente então finalizei já o meu Kid Danger agora eu vou dar uma revisada vou ver se eu posso trocar algum outro bloco trocar de cor não sei vou analisar aqui e enquanto isso enquanto Wesley vai terminando eu vou dar um cortezinho e a gente já volta com todos os nossos bonecos prontos vamos ver quem vai vencer hein vamos ver voltamos agora com as nossas construções prontas preparadas feitas lembrando que eu fiz o Kid Danger Wesley fez o Capitão Man não se esquece de comentar aqui o meu tá melhor qual boneco você preferiu não seja influenciado pelo Wesley você precisa comentar qual boneco você preferiu se foi o Capitão Man ou se foi o Kid Danger o seu assistente vamos lá exatamente não ser influenciado pelo Natan é dois é um gostei bastante tentei deixar um pouco parecido tentei deixar um pouco parecido mas eu não consegui deixar tão igual tão idêntico porque as cores da cor dele não tem aqui no Minecraft tentei deixar meio que parecido e aqui está a logo do do Harry Danger é muito muito top aqui também está o roxo do do Kid Danger muito da hora do Harry Hart curti bastante agora vamos ver o Capitão Man do Wesley olha só e aí Natan aqui ficou as calças dele aqui está a roupa ficou uma coisa muito bonita muito legal de verdade verdadeira exatamente eu tentei fazer o mais parecido com o da vida real né Natan eu vou deixar aqui lado a lado um do outro então comenta comenta agora comenta agora qual você preferiu se foi o Kid Danger se foi o Capitão Man é isso não se esquece de deixar aquele like se inscreve ativa o sininho não se esquece também de passar no canal do Wesley que é um canal muito legal então é isso um beijo para as meninas um abraço para os meninos ou um beijo para os meninos um abraço para as meninas valeu falou e tchau tchau galera tchau tchau